Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio José, mais uma vez com vocês. Pessoal, fiquei ausente aí uns dias do YouTube, né, tentando dar uma remodelada aqui no canal, mas coloquei as notícias na comunidade e também lá no Instagram. E uma das notícias que a gente colocou, infelizmente, foi sobre um caminhoneiro que veio a óbito lá em Divisa Alegre, né, ele desceu para regular o freio do caminhão e provavelmente não calçou o caminhão e o caminhão passou por cima dele e morreu no local. O caminhoneiro, conhecido como Chiquinho, ele é morador lá de Filadélfia, ali na região de Senhor do Bonfim. E conforme saiu no blog do Marcelo, que é um blog que tem lá em Vitória da Conquista, o fato ocorreu no município de Divisa Alegre, na BS116, conhecido como uma casa de Divisa do Estado de Minas Gerais e Bahia. Ainda conforme o blog, um cidadão relata em áudio que o caminhoneiro desceu para regular os preços e muito provavelmente deixou o caminhão desengrenado e sem calço, né? E quando ele estava embaixo regulando o freio, o caminhão se deslocou e infelizmente deu essa fatalidade. Pois é, gente, é uma notícia muito triste, né? E nós reiteramos aqui as nossas condolências aí aos familiares, aos amigos, aos conhecidos, né? Do Chiquinho, né? Que Deus venceda em paz. E deixamos o alerta aí para todos vocês, né? Ô gente, quando for regular um freio, fazer qualquer manutenção embaixo do caminhão, primeira coisa, pessoal, vamos calçar o caminhão, vamos ver se tem segurança, colocar o caminhão no lugar plano, né? E não é porque está no lugar plano que não deixa de calçar o caminhão, que qualquer movimento que o caminhão faz, a fatalidade aí acontece mesmo. Então, lamentamos demais essa perda aí, mais um companheiro do estrado aqui que vai para o andar de cima, né? E voltamos a falar, né, pessoal? Vamos tomar mais cuidado porque um minuto de um segundo que a gente dá de bobeira pode perder a vida, pode aí ter um final trágico, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!